Que futebolzinho, viu Dorival? Olá pessoal, começando mais um Raio X, eu sou o Celso Estigami e estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa no Game Arena. Viva o jogo! Aqui a gente vai tratar das eliminatórias para a Copa do Mundo aqui na América do Sul. Vamos falar de alguns confrontos da sétima rodada, obviamente, focando principalmente na vitória do Brasil por 1x0 sobre o Equador. Jogo no Couto Pereira, que encerrou aí uma sequência de três derrotas do Brasil nas eliminatórias. Esse que foi o primeiro jogo do técnico Dorival Júnior nas eliminatórias. Ele que assumiu ali com dois amistosos contra a Espanha, contra a Inglaterra e depois veio a Copa América, a campanha da Copa América. Então, maestro, o que dá para a gente trazer aqui já desde esse momento inicial da nossa análise, é que é basicamente uma continuidade do futebol que a gente viu na Copa América, contando também com a importância, e é bem importante, que o Brasil tenha voltado a vencer, interrompendo aí, inclusive, uma sequência de três derrotas nas eliminatórias. Fala, Celso. Essa sequência de três derrotas é inédita, tá? Assim, o Brasil nunca ter perdido três jogos seguidos nas eliminatórias. Desses três, um deles no Brasil, naquela derrota para a Argentina. E, na prática, só seria possível perder três jogos se isso acontecesse, perder um jogo no Brasil, né? Porque você sempre faz dois jogos em casa, dois jogos fora. E ainda tem um detalhe sobre esse jogo de Dorival que você trouxe. Esse foi o primeiro jogo de Dorival no Brasil, porque Dorival estreia com jogos no exterior, emenda já com a Copa América, com os amistosos, e agora jogou nas eliminatórias em Curitiba, na cidade de Curitiba, que não recebia a seleção brasileira há 21 anos. E não foi no estado do Atlético Paranaense, né? Aí foi aquela questão de gramado, assim, querendo ou não, o Brasil escolheu o Couto Pereira. Eu até achei, falando rapidamente disso, porque um estádio da idade do Couto Pereira faz tempo, né? E sem ter sido remodelado para a Copa do Mundo, tipo, não é o Beira Rio sendo remodelado, não é o Maracanã. Assim, é o estádio que você faz algumas reformas, assim, melhora o estádio, mas ele continua tendo aquela essência antiga. Faz tempo que o Brasil não jogava no estádio. É, o Brasil fora de uma arena. Fora de uma arena, sem ser um estádio antigo, mas remodelado. Não, o Couto Pereira fez a sua reforma, o setor ProTorque lá, mas, por exemplo, tem arquibancada de cimento. E não era só um setor de cimento para organizar, muitos setores ali de arquibancada estão assim. Só deixar esse registro que foi curioso ver o Brasil, parecia anos 90, que era muito bom, inclusive. O Brasil rodava bastante em estádios do tipo. Então, foi meio nostálgico ver o Brasil jogar nisso. Agora, não teve a nostalgia para ir, porque no jogo parecia, com todo respeito, mas o Coritiba está na segunda divisão, mas parecia que era um jogo do Coritiba. Assim, tá? Que a gente estava vendo, assim, o jogo, e sobretudo, noite de sexta-feira, que é o horário clássico ali da segunda divisão, foi um jogo muito ruim. Foi um jogo muito ruim. O esforço da equipe da Globo para transformar o jogo em um jogo bom no primeiro tempo foi louvável, mas, no segundo tempo, se admitiu que o jogo não estava... Se admitiu, assim, sem muito melindro e que o jogo não estava bom. Faz parte, também, inclusive, levantar... A gente ainda era do rádio, quando o jogo não passava. Todos os jogos eram jogos espetaculares, que você ouvia na rádio, e, de vez em quando, a bola estava ali, a bola vai, vai, vai. E a bola está ali, ó, saindo do zagueiro, olhando para a frente, se tem alguém para tocar, e tem tudo aquilo ali. E a rádio fazia você sempre achar que você está vendo um jogo muito emocionante. O outro ataque é a chance de gol, né? É, que está por um triz para fazer um gol ou por um triz para levar um gol. Na televisão, quando você está vendo, é mais difícil de você levar isso ao espectador, porque, por vezes, você não está vendo aquilo acontecendo. E hoje, assim, a atuação do Brasil não foi boa. Ela começou boa. Eu acho que poderia ser mais o Equador esperando um pouco o Brasil, e, na hora que o Equador esperava o Brasil, dava mais campo ao Brasil, mais tempo ao Brasil, mais possibilidades ao Brasil. Mas, há algum tempo, o Equador passou a ter suas chances também. E é só a gente ver as estatísticas. Depois que não fez estatísticas, parecem que o jogo foi equilibrado. Não chegou a ser equilibrado, foi um jogo ruim. Ele pode ter sido nivelado por baixo. Mas, assim, o Brasil, ele foi piorando, na minha opinião, ele foi piorando ao longo da partida. Faz um a zero, meia hora de jogo ali, né? Com um gol de Rodrigo, desviando o gol, enfim. Uma outra estatística da seleção brasileira, eu achei muito boa, juntando os gols de todos os jogadores que estão nessa seleção brasileira, são 33 gols. Isso é muito pouco, tá? Assim, os gols que todo mundo já fez, é porque o maior, curiosamente, o Rodrigo tinha 11, e aí outro tem 7, outro tem 6, outro tem 3, juntando todo mundo, 33 gols. Mas se chegar Neymar de volta... Justamente para mostrar que essa estatística, nesse momento, é uma seleção que não tem ainda esse peso histórico. Tanto é que, juntando todo mundo, dá um número que é metade de Neymar. Vamos dar metade de Neymar, para ser mais preciso. E nesse Brasil, piorando ao longo do jogo, trabalhando um a zero. Quando começa a trabalhar um a zero, aí realmente... O gol sai aí, nesse melhor momento do Brasil no jogo. É, o Brasil estava produzindo ali. O Brasil estava produzindo ali. É o que você falou. O gol foi... Teve desvio e tal, mas... Mas estava produzindo. Achou o gol. Estava ali e o gol saiu. Teve um lance de Vinícius Júnior, que assim, aquilo ali estava muito interessante. Aquilo ali era a pressão na saída de bola. O Brasil quase fez o gosto do jogador travar o goleiro dentro da área, porque, na verdade, já tinha dado a saída. O goleiro toca para o zagueiro, o zagueiro devolve para o goleiro. E Vinícius Júnior vai travar ali, naquele lance ali, quase sai um gol. Bola foi na rede pelo lado de fora. E aquilo ali é uma pressão. Aquilo ali tem uma orientação para aquilo acontecer. Mas aquilo foi se perdendo. Aquela marcação dentro da área do Equador, em algum momento, já era atrás da linha do meio campo. A marcação do Brasil foi se distanciando ao longo do jogo. E isso foi deixando o jogo muito chato. E, no fim, as escolhas de Dorival, no segundo tempo, Hendrik não jogou, só para falar. Hendrik não jogou. Mas eu ia falar assim, Hendrik, que salvou Dorival nos jogos no exterior, contra a Inglaterra, contra a Espanha, pouco utilizado na Copa América, não entrou em campo. Eu tive cuidado. Eu tive cuidado de olhar a ficha para ver se ele estava. Porque o Brasil teve tantas lesões. Éder Militão, Pedro. Será que aconteceu alguma coisa assim? Está suspenso? Será que alguma coisa assim passou batida? Eu não me liguei? Não. Ele sentou no banco. E, realmente, foi uma opção. Sentou lá e terminou com a camisa número 9. A camisa número 9 do Brasil. É uma escolha do treinador. Ele pode ter essa escolha? Naturalmente, pode. Mas era de um jogador que, nesse momento, está sendo uma das peças que estavam rendendo com o Dorival. Então, assim, não fez muito sentido. E esse 1x0, como o Celso trouxe, naturalmente, valeu os pontos porque o Brasil estava em 3 derrotas seguidas. Ou seja, dá uma freada nisso. Mas você termina... É impossível olhar e falar assim. O que o Brasil é? O Brasil não é participação da Copa do Mundo. O Brasil ou ganha a Copa do Mundo ou assim. Lutar para, pelo menos, ser campeão. Pode até perder porque, naturalmente, alguém vai ser vice em terceiro lugar. Mas, assim, o Brasil não está conseguindo nem chegar nisso, de disputar o título. Você olha um jogo desse e fala. Vai ser difícil disputar o título com isso aí. Muito bem. Fred, você ficou também com essa sensação de que absolutamente nada mudou da pior face do Brasil na Copa América para cá? Celso, primeiro, essa definição de Cássio, de que o Brasil parecia o Curitiba, ela é precisa. O programa poderia ter acabado ali. subiu os créditos e a gente encerrava ali. Porque eu fico pensando, o jogo no Conto Pereira tende a você ter muito mais torcedores do Curitiba. Todo torcedor de qualquer clube gosta de receber a seleção no seu estádio. Às vezes, um show, você tem o orgulho de receber. Imagine a seleção brasileira. Então, eu arrisco dizer que a grande maioria do público presente no estádio, pelo menos entre os paranaenses, eram de torcedores do Curitiba. E aí, eles que vêm sofrendo bastante, os resultados até têm melhorado, mas o futebol muito burocrático do Curitiba teria um dia de férias desse futebol sofrido. Eles viram exatamente a mesma burocracia, a mesma dificuldade para se construir uma jogada ofensiva, o desencaixe de atuações. Jogadores que deveriam ser protagonistas perdidos em campo e, fundamentalmente, um problema que a gente já fala, Celso, há algum tempo, a falta do verdadeiro protagonista. Isso é... Eu sei que isso é temporário, eu sei que isso é uma transição, faz parte da história do futebol, as seleções, os clubes passam por processos como esse que o Brasil está passando. Aconteceu e a gente tem até programas aqui no Game Arena em que a gente já detalhou um pouco isso. A gente sente mais porque a gente passou pela transição anterior sem que uma geração muito interessante conseguisse ser campeã do mundo. Então, essa transição agora ela fica ainda mais difícil. Então, de fato, nós temos uma geração sem protagonistas, Vinícius Júnior sendo forçado a ser esse protagonista, mas talvez ainda não tenha a maturação necessária para ser e, sobretudo, também a função que ele faz dentro de campo. Vinícius Júnior ele é um ponta. Ele é um excepcional ponta. Mas ele é... Mas tem uma função mais específica ali. Isso. De dar profundidade. Isso. Não é o jogador que consegue dizer meu irmão, o time está jogando nada. Eu vou aqui atrás pegar a bola e vou sair construindo. Porque o próprio Neymar consegue fazer isso em algum momento. Sim. A posição em que Vinícius Júnior desequilibra é essa. Vinícius Júnior ainda não chegou naquela fase da carreira. Possivelmente, quando ele estiver perto dos 30, ele vai deixar a extrema velocidade de lado, vai utilizar a habilidade, a experiência que ele vai adquirir para cair mais pelo meio, para ser um construtor, para ser um cara que pensa mais no jogo, porque ele tem recursos técnicos para isso e vai adquirir a experiência para isso. Hoje, no futebol de alto nível que ele joga no Real Madrid, é muito melhor ter uma máquina do potencial de Vinícius Júnior numa ponta, porque aí você destrói a marcação quando você tem todo o resto do time para construir o jogo junto com ele, para deixar no gol, para trabalhar a bola e o Brasil não tem. O Brasil é muito inferior ao Real Madrid. É muito inferior ao Real Madrid. Mas, logo na abertura, Celso, você passou a cronologia de Dorival Júnior e ela é uma cronologia que preocupa porque ela vem da contramão. É. Os amistosos deixaram um quê de esperança, né? Isso. Os amistosos contra Espanha e Inglaterra foram o que a gente viu de melhor da seleção brasileira. quando teve tempo para trabalhar na Copa América o Brasil travou e nesse jogo contra o Equador foi assustador, tá? Porque a gente não tem nem mais a desculpa do campo curto porque na Copa América nos gramados da NFL e hoje foi ao contrário uma noite em que o Brasil tinha a NFL acontecendo em São Paulo. então nos gramados da Copa América a gente ainda debateu isso. Pô, um jogador como o Vinícius Júnior tem muito menos campo para jogar. Hoje não. Hoje se jogou no gramado onde todo mundo é acostumado a fazer o trabalho. O Brasil foi muito pobre. A lesão de Pedro não mudou o desenho do jogo. E eu acho que Dorival Júnior ele atravessa o momento em que ele tem que procurar atalhos. você ter Vinícius Júnior e Rodrigo em campo é um atalho. É. Eles jogam juntos. E o segundo tempo em que você aciona Estevam você ter Hendrick seria um atalho. Sim. Porque jogaram juntos agora no primeiro semestre. Tá. E você ainda tem Hendrick já começando a trabalhar com os outros dois do Real Madrid. Às vezes eu sinto que Dorival e aí também parte um pouco da cobertura do jornalismo esportivo da seleção brasileira dos analistas eu acho que algumas vezes a gente joga muita luz em questões que deveriam ser muito mais de segundo plano como por exemplo é aplaudir Dorival e dizer que foi um ato de coragem a convocação de um Luiz Henrique tá de um Estevam ora não vejo ato de coragem nenhum eu acho que é a obrigação do treinador a mais básica obrigação a mais básica obrigação a gente estaria aqui aplaudindo se ele tivesse conseguido fazer com que esses garotos com que esses jogadores que atuam no Brasil entrassem no time e tivessem em caixa as conexões necessárias o que não aconteceu então Celso o fato de ter sido em Curitiba inclusive ajudou Dorival que o tom das vaias e o volume das vaias fosse até um pouco menor Dorival é um treinador que tem passagens interessantes pelos dois clubes é um cara querido em Curitiba na verdade Dorival é um cara é um treinador que tem uma boa imagem dentro do futebol brasileiro mas vai ser difícil essa sustentação do trabalho dele porque é um trabalho muito ruim muito ruim tá os três pontos foram importantíssimos o Brasil sai da sexta para a quarta posição mas tem míseros 47% de aproveitamento 10 pontos em 7 jogos tá claro que para essa copa de 2026 os conceitos que a gente tinha de campanha de eliminatória eles ficam em terceiro ou quarto plano porque velha guarda já tinha um sinal de alerta ligada há muito tempo mas agora não é nem velha guarda é novíssima geração agora é perda de tempo na verdade com seis sul-americanos se classificando de forma direta e a sétima vaga ainda ainda indo tendo dez escutando não é seis de cinquenta não então assim teria que veja teria que forçar muito a barra teria que ser Ramon talvez Ramon que ainda continua na seleção sub-20 fazendo amistoso horroroso inclusive essa semana talvez se Dorival cair e Ramon assumir a seleção principal talvez o Brasil corra algum risco tirando isso o risco não existe agora por isso que a gente fica preocupado com a falta de evolução de futebol a sensação de evolução Celso veja só hoje hoje depois do que a gente viu na Eurocopa depois do que a gente viu na Copa América o Brasil chegar nas quartas de final da Copa do Mundo é teto esse é o meu ponto o Brasil é perfeito foi o que eu tinha dito naquele momento perfeito em relação ao que eu tinha dito o Brasil na Copa do Mundo seja uma expectativa exagerada seja passou o tempo mas o Brasil sempre vai ser visto pelo menos pela torcida do Brasil e por grande parte do mundo do futebol como esse é candidato ao título e até o último momento ele é um candidato muito real ele vai ser muito cotado ao título porque sempre foi dessa forma chegar nas quartas de final o Brasil não passa vai morrendo ali ultimamente mas é sempre um fiasco para muitas seleções é o ponto alto para o Brasil é um fiasco disputar o título o Brasil não disputa de fato desde a última desde 2002 mas a impressão que dá é que vai continuar sendo assim esse tempo assim não está assim mas Cássio sendo muito justo sendo bem melhores a Argentina bem melhor a Colômbia jogou uma alta muito melhor muito melhor o Brasil está bem abaixo Cássio Cássio sendo muito justo o Brasil parou nas quartas por exemplo na Copa do Mundo da Rússia em 22 foi por um detalhe mas parou mas a gente achava que tinha bola para ir mais longe tanto que o treinador ficou e é algo que não aconteceu desde os anos 80 de alguém que perdeu uma Copa assim como em 22 perdeu aquele jogo da Croácia mas se o Brasil passa e pega a Argentina que foi campeão do mundo justamente porque é o Brasil mas havia um futebol interessante hoje eu digo quarta de final é teto quarta de final é meta como foi na Copa América o futebol o futebol está muito 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 abaixo o trabalho é pior do que o de 2018 e pior do que o de 2022 é o pior ciclo que o Brasil vem fazendo a defesa não é tão segura e o meio e o meio campo cria muito pouco assim são três pilares e você não é que não é que a seleção está faltando acertar o ataque só ou está faltando só acertar a defesa para mim esses três setores eles estão muito eles estão longe está precisando de treinador Cássio porque não tem o jogador que chega e resolve porque a gente não tem o jogador que chega e resolve a gente aceitou que Paquetá que talvez daqui a algum tempo eu não possa nem praticar o futebol vai ter o julgamento em breve na Inglaterra mas a gente aceitou que Paquetá que é um jogador que eu acho um bom meio eu acho um bom meia mas Paquetá eu acho que pode ser um jogador do Copa do Mundo sim pode mas veja só Paquetá é o cérebro da seleção brasileira mas ao mesmo tempo ao mesmo tempo o Brasil com um trio de ataque dois do Real Madrid e poderia ser três porque ainda tem um do banco assim não dá para você ter o ataque você ter o ataque do Real Madrid tirando Mbappé não dá para você ter o ataque do Real Madrid é porque assim aí você tira Mbappé aí compara Bellerham com Paquetá e pelo amor de Deus então por isso que eu falei compara com Paquetá que é quem vai ajudar tudo bem mas assim mas não dá para você ter o ataque você ter três jogadores do ataque do Real Madrid não estou dizendo que o ataque titular do Real Madrid naturalmente não mas você tem três jogadores do ataque do Real Madrid três ataques do Real Madrid e o seu ataque ser um problema não é que seu ataque está rendendo pô podia render um pouquinho melhor não o seu ataque está assim muito distante do minimamente aceitável o Brasil está precisando de treinador o trabalho do Orival é bem ruim e aí seria seria meio o futebol brasileiro na essência porque começou lembrando esse ciclo começou com Fernando Diniz como interino não interino não porque interino na verdade era Ramon começou com Ramon aí tem Fernando Diniz como como reserva temporário temporário exatamente treinador temporário para Carlo Ancelotti que supostamente viria para o Brasil o cara ganha o Champions League não vem e o cara treina no Real Madrid vai pegar um osso desse aí sai o Brasil está no terceiro treinador no ciclo repito isso já aconteceu inclusive ganhou a Copa em 2002 o Brasil começou com Luxemburgo teve Candinho terminou com Felipão Felipão perde até de Honduras teve Leão também Emerson Leão naquele ciclo o Brasil ganhou a Copa em 2002 então assim não quer dizer que o ciclo se for com um treinador ganha a Copa ou se for com vários treinadores você não ganha a Copa assim mas aquilo que o Brasil fez em 2002 e ganha a Copa é a exceção aquilo ali na verdade o Brasil fez tudo para não ganhar a Copa ganhou teve uma hora que encaixou hoje a sensação é que a gente segue com o treinador temporário eu acho que essa é uma frase essa é uma conclusão essa é um bom ponto a cada atuação dessa a cada atuação dessa aquele negócio do levar um cara legal tal em fato parece ser mas a cada atuação dessa essa foi a primeira mas assim ela vai ela vai marcar muito ele fora daquela rodinha tem toda a explicação para aquilo mas aquela rodinha dos pênaltis que ele fica fora tentando entrar para falar Brasil Brasil Uruguai na Copa América virou meme virou meme é que virou meme mas tem toda a explicação que estava não sei o que e sobretudo no comparativo de como estava sendo com o Uruguai a rodinha do Uruguai com o treinador do Uruguai com o Bielson mas aí quando tem uma atuação como essa mostra que parece que está ele não está confortável ainda ele parece que não está entendendo embora seja um treinador experiente mas entendendo que cabe a ele cabe a ele também não é só os jogadores eu estou fora da rodinha os jogadores ali eu dou aqui as orientações mas ali esse time com toda essa técnica não isso aí em algum momento da história foi assim nesse momento se o Brasil não tiver um plano tático mais elaborado não tiver um treinamento mais específico uma forma de jogar bem definida vai continuar sendo essas atuações série B noite de sexta-feira Fred uma possível mudança um possível caminho passa pelos pés de Estevão por exemplo esse cara que tem essa ascensão meteórica números realmente impressionantes dignos de nota e que estreou aí já com a camisa da seleção brasileira para meia hora ali de oportunidade nesse segundo tempo contra o Equador para mim não Celso para mim não muito jovem teria que ter um amadurecimento extremamente rápido para uma Copa do Mundo de 26 e joga na posição em que o Brasil como o Cássio falou tem jogadores nesse momento maturados mas que não são protagonistas em algumas das melhores equipes do mundo no Barcelona no Real Madrid tá o problema do Brasil ele vem na construção da jogada tá é o que eu falei se se Estevão jogasse fosse um meia extremamente promissor tá alguém que nos ajudasse a construir melhor o jogo agora é importante que as portas estejam sendo abertas é importante ter o Luiz Henrique ter o Estevão porque de alguma forma o roteiro de evolução maturação dos nossos jogadores e aí está Henrique começando a viver isso é de uma saída muito cedo para o futebol europeu e naturalmente você vai para uma não para um fim da fila mas você vai para uma fila e uma fila de protagonismos e responsabilidades Vini Júnior ele definiu Champions para o Real Madrid mas se o Real Madrid não fosse campeão ele não seria o responsável ele não seria o grande culpado não teria sobre os ombros dele esse peso é diferente tá Mbappé chega no Real Madrid agora o Real Madrid estava ganhando tudo se não ganhar a conta vai para Mbappé quem vai ter que responder na entrevista é ele um campeão do mundo um jogador do primeiro degrau e o Brasil hoje não tem mais nenhum jogador nesse degrau tá então Celso para mim pensando em 2026 o ideal seria que algum desses potenciais jogadores do Brasil conseguissem se aproximar o máximo possível do poder de decisão dos maiores jogadores do mundo Vini Júnior é quem está mais perto mas como eu falei tem a questão da posição e tem a questão mesmo de maturar e de não conseguir jogar pela seleção que joga no Real Madrid e essa não é a primeira vez que a gente usa essa frase para um jogador Messi ouviu isso 80 a 90% da carreira na Argentina não é fácil não jogar na seleção você treina muito menos o encaixe é completamente diferente são poucos jogos muita responsabilidade marcações muito duras nos jogos que realmente importam jogos de mata-mata não é nem de volta jogos cada pequeno erro tem uma consequência enorme então Celso a gente celebra a porta aberta para Estevão mas eu acho que ele é opções surgindo eu não sei se ele vai ser um gênio do futebol eu não sei se ele vai se ele vai chegar em 2026 como o Neymar poderia ter chegado na primeira Copa do Mundo e Dunga não não comprou a ideia ali de ter Neymar e Ganso que vinham como jovens para colocar já como protagonistas para decidir jogos é bom que que ele esteja entrando no campo de visão mas como parte do processo como solução do processo eu acho que não eu continuo achando que o caminho mais próximo para o Brasil voltar a ser competitivo passa pela volta de Neymar a um nível mais competitivo pós lesão esse para mim é o caminho que eu acho que é mais concreto para o Brasil dar uma crescida aí no patamado além disso eu realmente espero eu realmente espero que o que a gente chamou foram os lordes da Premier que ficaram com esse estigma aí na Copa América eu espero que dois deles ali pelo menos tenham uma maturação muito boa nesses dois anos eu acredito porque não são jogadores de baixo potencial técnico longe disso tá precisam ser protagonistas então eu tenho uma esperança que esses volantes que o Brasil tem com potencial desenvolvam e que esse ataque desenvolva tá mas precisa do treinador e a mão do treinador hoje é uma mão muito leve Estevam durante a transmissão ele o nome a torcida lá em Curitiba começou a pedir o jogador ali de forma mais efusiva aos 11 minutos do segundo tempo Dorival acionou ele ele entrou em campo aos 16 assim é não é não é não é coincidência assim ter colocado mas é estranho não ter feito isso com o Hendrick eu acho que Estevam o Fred a Copa vai ser em 26 ele tem 17 135 dias a Copa seria junho julho ou seja ele teria teria tido vai ter 19 anos 19 anos quase completos assim 19 anos e poucos dias de será muito jovem ainda mas outros jogadores jogaram ainda uma Copa com idade menor é antes de falar rapidamente o recorde ele foi o quinto jogador mais jovem a vestir a camisa da seleção brasileira isso é uma estatística desde 1914 ele está em 110 anos de seleção brasileira à frente dele os jogadores mais jovens apenas o quarto lugar Hendrick com 17 anos 118 dias em terceiro lugar Coutinho peraí Coutinho Coutinho com 17 17 anos e 28 dias segundo lugar Edu com 16 anos 303 dias Edu se eu não me engano ele é o mais jovem também na Copa do Mundo porque ele estreou em 66 essa idade que ele tem 16 anos foi em 66 e em 66 ele foi o jogador mais jovem do Brasil para uma Copa do Mundo e Pelé é o primeiro de todos com 16 anos 257 dias Pelé estava jogando pela Saúde Brasileira em 1957 repetindo o que você estava fazendo com 16 anos 16 anos 156 acho que estava no ensino não certo estava no ensino médio ainda jogando Final Fight de vez em quando só para relembrar Final Fight Street Fight já tinha Mortal Kombat jogando Superstar Soccer Superstar Soccer não tinha FIFA não tinha Pro Evolution Soccer ainda era o Pro Evolution que é o que vinha depois mas era Superstar Soccer na época a galera do Game Arena hoje é já EA Futebol já perdeu até a marca da FIFA a FIFA já vai lançar o próprio jogo dela já tem o outro o que era o que era o Winnie Leve já virou já virou outra coisa já virou o da Conome já virou outro jogo enfim mas era Super International Superstar Soccer ou ou para alguns corsários brasileiros era o Ronaldinho Soccer que era uma versão uma versão mais local mas enfim essa era uma idade Pelé com essa idade já era da Saúde Brasileira e um ano depois já era campeão do mundo fazendo gol três gols na semifinal desculpa dois gols na semifinal e depois mais dois na final enfim seis gols na Copa inteira na verdade é um nas quartas três na semifinal e dois na final ele faz seis gols na Copa acho que foi na Copa de 58 Estevam eu acho que em em 2026 ele vai ter ele tem tempo para maturar até lá para ser jogador de Copa do Mundo assim é talentoso demais 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 assim eu vejo alguns jogos do Palmeiras vários jogos do Palmeiras melhor dizendo nesse Brasileirão e com e o Palmeiras com Estevam e o Palmeiras sem Estevam é um time muito muito diferente como era com o Hendrick tá assim o Palmeiras na verdade tá tendo assim essa Estevam jogou Copinha e Brasileirão esse ano tem mais gol no Brasileirão do que na Copinha e foi quatro gols agora porque ele já porque ele já é protagonista total o jogo recente até o Palmeiras até perdeu o jogo mas foi lá foi ter um esforço muito grande pra que ele jogasse já pra que o Palmeiras jogasse reforçado de um jogador de 17 anos lá no Rio contra o Botafogo numa briga de liderança então essa convocação dele agora foi natural merecida na minha opinião como é do Luiz Henrique foi merecida também mas acho que Luiz Henrique é o cara mais rodado mais testado que é um destaque um cara voltando na Europa esse é um cara que tá surgindo e eu acho que até que até 26 ele tem espaço pra isso obviamente como o Fred lembrou bem Dorival pode fazer o que Dunga fez de não levar Neymar e Ganso eu acho um erro muito grave poderia ter levado pelo menos um dos dois ali na Copa de 2010 sobretudo quando vai pra aquelas quartas de final que ele olha pro banco não tem ninguém pra fazer naquela faltou gente ali e Neymar só pra ter o ideal de que era Neymar em 2010 em 2011 um aninho depois Neymar já era campeão da Libertadores pelo Santos e foi eleito o décimo melhor jogador do mundo a única vez que isso aconteceu aliás a melhor colocação que isso aconteceu de um jogador em atividade na América do Sul enquanto jogador do Santos ele foi décimo lugar no prêmio da FIFA então assim Neymar cabia Estevam talvez caiba também então eu achei interessante essa utilização agora eu achei muito na força da torcida e aí eu não entendo se é isso aí porque se eu acho que o grito do público fez diferença pra isso eu não queria entender o porquê que não faz pra Hendrick ou como é que Hendrick pode não ter espaço mais espaço ainda nessa seleção brasileira muito estranho mas que bom que Dorival dê espaço pra Estevam e tomara que Dorival dê espaço pra Hendrick porque isso pode fritar o trabalho dele você não pode abrir mão de um jogador que com 18 anos completos porque a regra do Brasil é assim agora só quando você fica maior de idade você pode jogar no exterior e um jogador precisa de 10 minutos pra fazer o gol pelo Real Madrid o cara estreia pelo Real Madrid 10 minutos depois o cara já tem um gol pelo Real Madrid esse cara é jogador de seleção brasileira naturalmente ele não é utilizado que fez gol no Santiago Bernabeu que fez gol em Wembley salvou o início da largada de Dorival é Hendrick o início de Dorival que Fred trouxe aqueles jogos que empolgaram aqueles jogos de certa forma empolgaram mas os resultados empolgaram mais e é a partir desses gols que Hendrick fez o cara que fez o início de Dorival ser animador não tem espaço com Dorival então a gente aqui a pauta é Estevam Estevam pra mim tem que ter minutagem na seleção brasileira assim eu acho que ele é um jogador que dá pra pensar já pra 2026 Estevam com 19 anos pra mim é jogador sobretudo porque a Copa do Mundo agora eu lembro que é de 26 convocados já era 18 depois virou 20 23 agora são 26 tem espaço pro jogador com potencial que esse menino vem mostrando até aqui claro se seguir a carreira do jeito que ele vem surgindo até agora mas só pra dizer que já que a gente tá falando de jogadores jovens já que ele é o quinto lugar e o quarto está na seleção brasileira também que é Hendrick que o outro também tenha o espaço que merece Fred essa essa sétima rodada tá da das eliminatórias elas marcaram também despedidas né tivemos chegadas mas também tivemos despedidas de grandes nomes se Estevam tá querendo marcar também seu nome aí na história da seleção esses dois já fizeram isso por suas respectivas seleções Angel de Maria e Luizito Soares dois grandes né dois gigantes dois gigantes dois gigantes da nossa geração para as suas seleções já são dois dos maiores tá sim perfeito perfeito e que são e que são celebrados dessa forma tá é a história deles dentro de campo acabou mas eu acredito que são ídolos como o Cássio já falou dos maiores e vão continuar sendo personagens muito vivos de Maria no futebol argentino é e Luizito Soares no futebol uruguaio assim são gigantescos são gigantescos tá dentro de campo né é cada seleção teve um desempenho diferente nessa nessa rodada né a gente ainda vem fazendo uma eliminatória de campeão do mundo tá perdeu o único jogo para o Uruguai né e passou fácil pelo Chile nessa rodada e o Uruguai acabou ficando com um empate bem frustrante em casa contra o Paraguai mas na terça-feira já vamos ter aí a oitava rodada né que aí fecha mais um mais um recorte de eliminatórias e a gente já vai desenhando aí os rumos né para uma definição mas é claro que Brasil Argentina Uruguai Colômbia essas quatro seleções aí vão para a Copa do Mundo o Equador também vai para a Copa do Mundo tá o Equador perdeu pontos no início por conta de problemas de nacionalização de jogador né mas o desempenho do Equador se tivesse perdido teria 11 teria 11 pontos isso o Equador dentro de campo vai para a Copa então aí são 5 vagas muito claras tá então tem a briga pela sexta vaga a briga pela sétima que vai disputar uma 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 pescagem e a gente promete Celso em breve a gente vai fazer um vídeo aqui para o canal explicando direitinho como vai ser essa Copa do Mundo né porque afinal está mexendo em algo que já está bem consolidado a gente faz um vídeo aqui muito em breve pode procurar aí no canal como vai ser a Copa do Mundo de 2026 a gente explica muito bem Fred e primeiro que é é raro né assim a gente acompanhar despedidas assim de jogadores assim raro hoje em dia mas de jogadores que merecem despedidas assim desse tamanho né desse tamanho exatamente assim tem aquelas despedidas que é porque o cara deixa de ser chamado mesmo né nem ele sabia que era despedida mas nesse nesse caso aí pelo que o jogador fez de Maria campeão do mundo pela Argentina autor de gol campeão bicampeão na Copa América autor do gol do título da Copa América dentro do Maracanã contra o Brasil enfim é é a seleção de Messi naturalmente mas com o tempo vai virar Messi de Maria de Maria de Maria é um jogador muito grande dentro da seleção de Messi mas assim de Maria é um jogador muito grande dentro dessa Argentina que Messi que consagrou Messi e Soares pelo lado do Uruguai por exemplo ganhou a Copa América em 2011 levou o Uruguai a semifinal da Copa 2010 um feito que não acontecia há 40 anos é tornou-se o maior artilheiro da história da seleção do Uruguai é integrou um ataque tido como um dos melhores da história o ataque é ele Neymar e Messi assim simplesmente um dos maiores ataques o MSN né é o MSN ele fez parte disso é fez o Uruguai ser campeão da Copa América dentro da Argentina um título o Uruguai não era campeão continental 16 anos enfim são dois dos maiores que tiveram suas despedidas é Andres de Maria na alta ela é despedida depois do título e depois da goleada enquanto o Uruguai ali semifinal da Copa América e um empate dentro de casa mais com a torcida do Uruguai celebrando como a gente está vendo na tela aí então é muito importante toda vez que eu vi isso no Brasil é eu acho que foi aconteceu com as despedidas assim desse nível Ronaldo e Romário assim a de Ronaldo as duas curiosamente no Pacaembu a de Romário deveria ter sido no Rio de Janeiro mas as duas foram no Pacaembu então assim até isso mostra um pouco o tamanho da distância que o Brasil está em relação aos grandes jogadores porque a gente para ter uma despedida dessa um jogador que merece uma despedida da sua seleção é quando o cara tem muita história e nesse caso a história desses jogadores é uma história feita agora no presente nesse tempo agora enquanto no Brasil a história Neymar provavelmente vai ter um jogo despedida de Neymar mas tira de Neymar mas as relações são muito diferentes é mas qual outro jogador mas veja nem outro jogador nem outro jogador nem outro jogador exatamente possivelmente Neymar vai ter eu acho possivelmente mas outro eu não consigo não acho que vai ter por exemplo para Alisson para Marquinhos para o capitão Danilo capitão Danilo nem outro jogador vai ter é mas Neymar ainda tem isso fala também sobre o futebol brasileiro é mas Neymar ainda vai muito na questão da relação do brasileiro com a sua seleção e Neymar ainda está envolvido em outras questões maiores que ainda dificultam também essa mobilização nacional em torno de um ídolo mas é bom que ele volte para pelo menos testar para ver se o Brasil realmente precisa dele ou se vai ter que tocar mas nesse momento sem ele é sempre impossível vai ser difícil é melhor voltar mas para essa questão do ídolo a construção é uma construção muito difícil mas assim a própria relação do brasileiro com a seleção já dificulta isso no Uruguai e na Argentina a paixão é muito mais intensa então só para a gente fechar aqui rapidinho na opinião de vocês quem foi quem foi maior quem foi acho que Neymaria né maior Neymaria foi um jogador mais vencedor assim ganhou Copa do Mundo é campeão do mundo mas tem mais de 140 jogos pela seleção 31 gols Soares tem 69 gols pela seleção do Uruguai quase a mesma quantidade de partidas na casa dos 140 também Soares eu acho que foi maior para a seleção do Uruguai do que de Maria para a Argentina mas isso eu vejo no brasileiro obviamente essa discussão não pode ter um Uruguai ou um Argentino tem que ser gente que está do lado de fora nós somos nós somos veja só nós somos as pessoas certas ideal ideal nós somos europeus acompanhamos não temos paixões nem por Argentina nem por Uruguai nem pelos clubes de Maria é um jogador mais plástico futebol mais plástico e Soares é um jogador com potencial ofensivo muito maior tu queria ter quem no teu time no auge eu queria ter Luiz Soares eu volto em Soares eu volto em Soares e aí não preciso de muita explicação não eu acho Soares um jogador detalhe um time com Soares e Di Maria é um time maço mas assim é mas Di Maria a gente está dividido para dizer só que é melhor eu escolho ou morre você está fazendo aqui mas assim mas na eu achei Soares mais alto nível do que Di Maria é ele é do Tridente assim isso faz muita diferença ele brilhou em seleção ele brilhou muito em clube também muito mais do que Di Maria Di Maria foi Benfica ali depois Paris Saint Germain isso bom galera então a gente vai fechando aqui esse Raio X espero que vocês tenham gostado desse programa se vocês gostaram deixa aí o like deixa o seu comentário compartilha o nosso conteúdo para ajudar a turma que ia crescer forte abraço e até a próxima valeu tchau 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 Obrigado.